Olá pessoal, tudo bem? Vale a pena fazer o teste rápido para a Covid-19? Vale a pena fazer um teste rápido para a Covid-19? Esses testes realmente funcionam? De um modo geral, os resultados desses testes são bem ruins e podem não justificar o dinheiro que você pretende investir em um desses testes. São vários os tipos de testes rápidos para a Covid-19 que estão disponíveis no mercado. Os resultados de um desses testes são bem fracos. Para se ter uma ideia, se o teste der negativo, em 75% dos casos o exame está errado. Se o teste der positivo, o desempenho é melhor. Em 86% dos casos o exame está certo. Mesmo assim, em 14% dos casos o exame vai estar errado. Sugerimos que você busque saber qual o desempenho do teste que você está pensando em fazer. Alguns fabricantes prometem um desempenho bom dos testes, mas na prática os resultados são inferiores ao que é prometido. Se você desconfia que a Covid-19 está presente, se você tem sintomas compatíveis com a Covid-19, sugerimos que você faça um exame de RT-PCR. Lembrando que esse exame deve ser feito entre o segundo e o sétimo dia após o início dos sintomas. Se você estiver com sintomas há mais de 7 dias, você deve procurar fazer outros tipos de exames. Existem alguns exames que são exames de laboratório diferentes dos testes rápidos que apresentam um desempenho melhor do que esses testes rápidos e você pode optar por fazer um desses exames. Nem todos os testes rápidos disponíveis no mercado apresentam resultados tão ruins como os resultados que foram comentados aqui. Mas é importante que você saiba que existem exames que estão disponíveis por aí que apresentam resultados fracos. E por isso é importante que você saiba exatamente qual o desempenho do exame que você pretende fazer. Se você não conseguir obter essa informação a respeito do desempenho, sugerimos que você deixe de fazer esse exame. Desejamos a todos uma plena recuperação, um reestabelecimento de uma excelente saúde, claro, com hábitos saudáveis, com hábitos de vida saudáveis, que são os hábitos que nós defendemos aqui no canal. Tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!